O que é isso, Camila? O que é isso? Um, dois, três e... Um, dois, três e... E aí, galerinha do meu canal? Não tô admitindo isso. Camila veio pro sítio, tá aprendendo a andar de moto. Sai do meu, vou empinar. Camila, que empinar? Camila, que um jesu de misericórdia. Tá bom, Camila, para a moto aí. Camila, a moto tá sem, Camila. A moto, Camila, a moto agora dentro. Camila! Camila! Amor de Deus, Camila. Eu tenho que andar. O que é isso? Ah, espiga de milho. Minha tem que sair de perto de você. Eu não. De mim mesmo não. É? O que é isso que tá acontecendo com essa menina, hein? Eu não, viu? Eu não queria mais vida de mim, mais é rica. Gente, ela tá aqui porque ela não quer mais a vida. Gente, eu quero uma coisa mais vibes, sítio, um tempo. Eu sei, Deus. Ah, eu entendi agora o porquê que ela quer vir, pra traquinar. Misericórdia. Misericórdia. Meu Deus. Gente, isso não é fake news. Isso é verdade. Essa menina faz tudo, sabe andar de tudo. Isso não é possível. Guardou a moto. Camila, eu tô passada com você. Caduver pior, né, minha filha? Caduver pior, né? Caduver pior, né? Misericórdia. Misericórdia. Sai! Ela é louca. Parece comigo. Meu Deus. Tá passada com ela? Gente, é outra pessoa. É outro ser humano aqui. Mas é isso. Arrasta pra cima, quer? Sou 6. Sou 6. Sou 6. É outra. Ah, vem. Vem dar bronca em mim, não. Não, não vou dar bronca em mim. Eu não sei que vocês tavam com saudade de mim, galera. Tava não, mulher. Eu tava só feliz. Meu Deus. Sai! Sai!